Fala pessoal, no vídeo de hoje vou trazer uma notícia boa aí pra vocês. Farlight84 voltou a funcionar no Linux. Eu peguei essa informação lá do canal do Rodrigo, do RPGames Linux. Ele postou um vídeo mais cedo falando que o jogo estava funcionando, ele tinha acabado de testar. E aí eu comentei que eu ia testar também, porque enfim, eu sei que tem muita gente que gosta de jogar esse jogo, então é sempre bom espalhar as boas notícias. Então, vou mostrar aqui pra vocês a maneira como está configurado o jogo aqui na Steam. Eu não estou utilizando nenhuma opção de inicialização, e em compatibilidade eu estou utilizando o Proton 8 mesmo. Lá no vídeo do Rodrigo ele utiliza o Proton Experimental, então a gente já sabe que com o Proton Experimental e com o Proton 8 está funcionando de boa. Provavelmente com o Proton GE também esteja. É só relembrar vocês que o FPS está travado aqui no Goverly, em 60, mas como o vídeo não tem a intenção de mostrar o quanto de FPS que a gente vai atingir, não tem problema, né? Se vocês gostam de jogar com FPS destravado, acima de 100, acima de 200, aí dependendo do hardware de vocês, é só destravar, não tem problema, ok? Então, bora lá conferir a gameplay. Então, bora lá conferir a gameplay. Então, bora lá conferir a gameplay. Quando eu entro aiada, eles todos vão fugir. Então, bora lá conferir a gameplay. Quando eu entro aiada, eles vão fugir. Quando eu entro aiada, eles vão fugir. Quando eu entro aiada, eles vão fugir. . 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?